Oh, oh, oh Prepara que a locomotiva vai sair Oh, oh, oh Oh, oh, oh É meu trabalho, é mais um show e mesmo assim ainda sinto um arrepio E quando eu subo nesse palco é pra tentar retribuir esse carinho E o peito bate a 100 por hora e na minha veia passa um rio de emoção É Deus quem faz da minha voz um instrumento pra cantar pra esse bovão Vamos detonar, vamos detonar essa carga explosiva E espalhar no ar, espalhar no ar energia positiva Vamos viajar, entrar na locomotiva Preparando o corpo pra contagem regressiva É hora de sambar, vem junto mergulhar nessa magia É hora de cantar no embalo dessa linda melodia É hora de sambar, vem junto mergulhar nessa magia É hora de cantar no embalo dessa linda melodia Vamos embora Vamos detonar, vamos detonar essa carga explosiva E espalhar no ar, espalhar no ar, espalhar no ar energia positiva Vamos viajar, vamos viajar Vamos viajar, entrar na locomotiva Preparando o ar, espalhar no ar, espalhar no ar�ido É hora de cantar no enbalo dessa linda melodia É hora de mostrar nele É hora de cantar no embalo dessa linda melodia Essa é a nossa locomotiva do samba Salve o samba, salve o samba de verdade E aqui fica o meu respeito a todo partideiro A todo sambista de coração Valeu Sereno, valeu André Renato Por esse salão bonito, muito obrigado Valeu Wilson Carachá Valeu Lico de Lico Valeu Rodrigo Tavares Valeu Banda Cara de Tigre Valeu Luciano Groa Sepacol Chega mais Ligo da Moé Alô Simoia Dada Costa Rafael Delgado E o Félix